Preparar a mídia, conhecer as técnicas da mídia, e pela mídia formar opinião com manipulação. E o judiciário, distorcer as leis no judiciário, pro judiciário esse Lula é ladrão, e o Eduardo Cunha não. E comprar a Câmara, no domingo aparecer na Câmara, votar na Câmara, em nome de Deus, da esposa e filhos seus. E vai lá no Senado, a exorcista aplica no Senado, que o diabo ameaça o país da criança feliz. Tem o bar a Dilma, e também direitos trabalhistas, botar mulheres de volta no lar, e os gays no seu lugar. E com os professores, demitir da escola, os professores, o professor que fizer discussão, vai parar na prisão. Acaba com bolsas, com as cotas e todas as bolsas, bolsa, família, pesquisa, extensão, e de pós-graduação. E perseguir artistas, demonstrar que é inútil ser artista, são parasitas, sem o que fazer, vivem de lei Rouanet. Dia da mentira, todo golpe é feito de mentiras, mas a mentira só pode enganar quem quer acreditar.